Dum, espiro, espero, de carvalho-aranha? Ó natureza e mãe, venho pedir agora Teus bálsamos sutis, a dor que me lacera Quero a seiva beber que do Teu seio errora O sangue arterial da fresca primavera A alma tonificar de pâmpanos e de era A cabeça singi e a rútila e sonora Plaga dos céus azuis, curvando a fronte austera Ouvi, qual velho Deus, as orações de outrora Aspiro adormecer a mágoa ao murmúrio Que vem do matagal, do arroio ermo e sombrio Num estranho rumor de cântico selvagem Basta depois a mim, pobre alma descontente Uma cruz espectral erguida tristemente De braços para o céu, num leito da folhagem www.poeteiro.com